Olá, estudantes! Esperamos que estejam bem. Sou a professora Patrícia Cessa e estou na UFABC desde 2014. Atualmente, estou na coordenação da Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, a RCNE, juntamente com a professora Maís Altarujo. Antes de falarmos sobre a estrutura do curso, venho parabenizar vocês pela excelente escolha da profissão. A atividade docente é, ao mesmo tempo, uma profissão desafiadora e recompensadora. Parabéns! Ao escolher a profissão docente, a entrada na universidade acontece por meio das licenciaturas interdisciplinares, que são duas, a Licenciatura em Ciências Humanas e a Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. A nossa LCNE tem o objetivo de formar professores para lecionar Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental e tem um percurso formativo bem interessante. Logo no início, vocês cursarão disciplinas comuns à LCH e aos bacharelados de ingresso da universidade, pois o nosso DNA institucional tem como base a interdisciplinaridade e autonomia estudantil em relação ao percurso formativo, além da imbricação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Desenvolvemos o curso de modo que vocês, futuros professores, tenham autonomia profissional, sejam autores e pesquisadores de sua própria prática, com competências para o ensino e o cuidado com os estudantes, e também com habilidades para tratar de forma integrada e contextualizada os conteúdos, se reconhecendo como sujeitos em processo de formação permanente. Assim, desde o início, nos preocupamos em articular os saberes específicos aos saberes didáticos pedagógicos, uma vez que esta relação é essencial para o exercício da profissão. Então, dos 12 quadrimestres previstos para a integralização do curso, Até o quinto, vocês cursam disciplinas obrigatórias. Mas, a partir do terceiro, vocês já têm a possibilidade de escolher as disciplinas que desejam. Temos três módulos de estágios supervisionados, que são obrigatórios e acontecem a partir do sétimo quadrimestre, conforme sugerido. Vocês também têm a possibilidade de cursar, em paralelo, uma das licenciaturas específicas da UFABC para o ensino médio, como ciências biológicas, matemática, física e química. Para mais informações sobre a estrutura e a organização da LCNE, consultem o projeto pedagógico do curso, ok? Muito obrigada e fiquem bem! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto